Muita atividade que o DJ J2 tá passando enviado O moleque é o bicho, não tem jeito É o melhor que nós tem, número um Que triste! No furdoço do J2, que ela vem fazendo a fila No furdoço do J2, que ela vem fazendo a fila Pô de copão na mão, continua o bailão, só no tua filha Pô de copão na mão, continua o bailão, só no tua filha Pô de copão na mão, continua o bailão, só no tua filha A mãe dela teve a certeza que o J2 é trafico O pai dela teve a certeza que o Caio Paz é trafica Pô de copão na mão, continua o bailão, só no tua filha Pô de copão na mão, continua o bailão, só no tua filha Cheguei aqui no bailão, e nóis vai parar tudo J2 que começou, a porra do Furnoso Taradinho que tá cantando em SRT na favela Mandela, 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 ó, ó Mandela subir e descer com a perereca Mandela, 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 ó, ó Mandela subir e descer com a perereca Mandela, 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 ó Mandela subir e descer com a perereca Mandela subir e descer com a perereca Com a perereca, com a perereca É a J2, porra Aê, Furnoso e J2 tem que respeitar, caralho Sabe pra gente que? Hoje é uma Joyce, Fernanda, Raíssa, Amando Furnoso e J2, tá o Ima de piranha O Ima, o Ima, o Ima de piranha Eu chamo a Joyce, Fernanda, Raíssa, Amando Furnoso e do J2, tá o Ima de piranha Manda pra aquelas três piranha DJ J2 Já comi a Carol, Jaqueline e Rafaela Furnoso do J2, tá bem melhor do do Mandela Eu já comi a Carol, Jaqueline e Rafaela Depois que eu gozar nas três eu vou parar lá no Mandela Eu fui do sim do J2, onde as meninas se revelam Então toma pica na xereca E vem jogar nessa potanca Que o Vitinho te pega Então toma pica na xereca Então toma pica na xereca Xereca, xereca O J2 é bandido O touro é bandido O piranha Fica de bota na cama que eu boto no chato E você dando grito Fica de bota na cama que eu boto no chato E você dando grito J2 é bandido O touro é bandido O piranha Fica de bota na cama que eu boto no chato E você dando grito Lá no furdunço do DJ J2 Ai que saudade que dá Saudade daquela safada Ai que saudade que dá De começo a buceta toda madrugada Ai que saudade que dá Saudade daquela safada Ai que saudade que dá De começo a buceta toda madrugada Ei DJ J2 Bateu a saudade Ai que saudade que dá Saudade daquela safada Ai que saudade que dá De começo a buceta toda madrugada Furdunço do J2 Onde tudo acontece Deu perdido nos meninos E pra que que ela desce? Deu perdido nos meninos E pra que que ela desce? Por doce do J2, aonde tudo acontece Deu perdido nos meninos E pra que que ela desce? Deu perdido nos meninos E pra que que ela desce? Muita atividade que o DJ J2 Tá passando em viado O moleque é o bicho, não tem jeito É o melhor que nós tem, número um Que brisa!